E ae pessoal, aqui quem fala walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui com um jogo novo aqui de pokémon, pokémon online, ele é o pokémon pro e bom pessoal ele saiu da fase beta e eu resolvi trazer ele para vocês E esse jogo aqui está muito legal, tem muita coisa bacana e bom, eu acabei de passar pela primeira ginásio e estou precisando de alguns pokémons mais fortes ou de um treino um pouco mais pesado Porque meus pokémons não estão evoluindo e não estão, é, o pano muito fácil, eu vou precisar de uma área com pokémons voadores para treinar o pukachu, uma área com pokémons inseto ou planta para me treinar o shaman e uma área de pokémons, é, tipo pedra para me treinar o pylou E bom, não sei dizer o nome certo desse pokémon, mas ficou desse, vamos continuar aqui E como esse aqui é um pokémon online totalmente novo, que permite a gente ter pokémons lendários que o outro pokémon MMO não permitia, ele meio que restringia os pokémons lendários Esse daqui não, então a gente pode ter pokémonos lendários, pode ter vários tipos de pokémon, então vamos procurar aqui Nossa, tipo, referência clara de Dragon Ball Heroes Over, né então Ok Tá bom, vamos falando, ficamos em vocês Bom, a pretensão aqui Vou prender o pivete ali Bom, aparentemente não tem muita coisa para fazer aqui Bom, uma das coisas que eu quero fazer aqui nessa série Eu vou precisar muito da ajuda aí de vocês nessa série Que vamos tentar bater aí a meta de ser um mestre pokémon aqui nesse jogo Vamos tentar pegar todos os 718 pokémons E esse pá também, a gente vai pegar todos os de evento também A gente pode trocar pokémons aqui, então vai facilitar bastante E eu quero também fazer aí de pretensão para essa série Além de vários pokémons diferentes Vou tentar fazer um time todo de Chime no final da série Então, vamos ver aí se vocês ajudam ele bastante Vixi, ela pegou tipo, a Erika Então vou ter que colocar o Pikachu como principal na próxima Ok E vamos lá, né Vixi, é Vou colocar o Pikachu como principal O Pikachu dá muito dano no tipo do vadão Então, fecha o Espírito de você Provavelmente eu vou receber um ataque E eu vou colocar o meu perfetivo Pois bem E é que você não deu sorte Eu acho que eu vou só esperar um pouquinho Caralho Caralho Nossa, meu Pikachu quase caiu pra vala Por um segundo eu pensei que ele tinha morrido Puxa, ele aqui não tá fácil nem não, Pikachu Caralho Caralho Não tá fácil não Talvez não tira pra vala agora, Pikachu Tadinho Vindo pelo menos Vindo pelo menos Não passa aqui, se não vai Deixa que falhou Ah, que triste Vamos lá, Charmaine 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 Não, não é Charmaine Que droga Isso é que eu tentei evoluir ele pra Charmaine Antes de começar, mas não deu Esse Pokémon aqui deu um pouco XP Mas... Ok, né Fazer o que Vamos lá, use o Ender Ok Ok O Burn Na velha Ok Esse começo aqui é meio... Desse mesmo Nossa, problema bastante Isso aqui É Slender novamente Posso fazer frango e fruta Vamos fazer frango e fruta Isso É um Pokémon tipo água Era um Pokémon... Era um... O cara tava jogando com íbio Meu... O cara cagou muito pra começar com íbio Esse Pokémon Esse Pokémon aqui nem dá dinheiro Caralho Pra derrotar alguns caras Aqui tipo... Estão dando centavo Então... Ou as vezes nem dá dinheiro Derrotar alguns caras Estão me deixando bem puto E tipo... Eles deixaram... Que... Eu achei meio ridículo isso Mas... O jogo... Acabou de sair da... Da beta Então... Eu espero que atualizações venham Pra arrumar isso Porque... Meu... Tá muito papel O Charmander Eu tô usando... O... Pilog Não sei nem como fala direito O nome desse bicho Ele é um Pokémon Girino Puxa... Mas... Não é fazer tanto Eu deixei... Quero... Tinha... Que era pra cima Puxa... Eu preciso de um Pokémon Condim... Paraná... Tá acá agora... Puxa... Eu preciso de um Pokémon Condim... Eu não tenho nem um pokémon aqui Eu acho que errou galera, a gente vai ter que ser um pokémon fendido Ou seja, a gente vai voltar aqui na caralha de vezes Bom, coloquei esse pokémon aqui no meu pokédex E aí eu vou saber onde ele spawna Infelizmente, não tem quem gosta de mostrar a região de ser teaser de spawna Ou pelo menos precisa de algum upgrade de pokédex ou coisa do tipo Pois pelo menos eu não tenho A pena de um parqueci, eu vou ficar muito chateado Caraca, espero que ele fiquem muito roubado Caraca, espero que ele fiquem muito roubado Charmander vai Foda que os bichos de todo mundo ficam roubados um mil a mais Tipo, os meus nem ficam tão overpower Um mil a dois mil a mais O que eu vou dar o superfleto No campo em sete Homem Ó, o fogo da superfleto do campo em sete Tipo, a melhor que eu hide Tipo, o charmander vai usar o ataque S2 Tipo, a melhor que eu hide Tipo, o charmander usa o ataque S2 Vixi, ele já tem que terminar ele não, acho que ele vai dar um técnico aí, já estou terminando o serviço, para a pisanela, chinelada. Beleza. Beleza. Vamos aqui, fogo de novo, ataque o SBT, Ender. Nossa, velho, esses bichos estão muito cagados. Voltei em promissão da minha mãe de novo, mas ok, vamos terminar com esse inseto. Muito bom, ataque o SBT, chinelada nele, ele já era. Beleza. Foda que esses treinadores daqui estão muito pobres, eles não estão dando dinheiro direito. Esse daqui deu um pouquinho, a outra ali não deu pouca nenhuma de dinheiro. Impressa como que os treinadores daqui são pobres. Bom, vamos tentar um otagum aqui. Vixe. Ah, acho que ele é um trabalho para o Pikachu mesmo. Vai o Pikachu. O Pikachu está mais fraco que ele. Se ele me der um ataque agora, ele não deixa o trabalho. Caralho. É, velho, esse Pokémon tipo Passa, ele está muito forte. Acho que ele não está fazendo nada, coitado. Só está morrendo. Vamos fazer uma franga passarinha aqui, galera. Agora que seja super efetivo. Tá, ele está com fogo e o Whis está paralisado ainda. Não, ele não pegou fogo. Só que está paralisado. Precisa a gente atacar mais uma vez. E aí. Há dois então encerramento, com a Turtle, com a Turtle, com a Turtle, com a Turtle. Um número de manhã... ...o atuanrofrey... Eu acho que eles estão dando pouquíssimo, galera. O cara ficou chateado, eu fiquei perdido. Pois bem, galera. Derrotamos aqui alguns treinadores. Derrotava pra errar nosso Pokémon Q. Tadinhos, apanhando pra caralho. Vou tentar treinar mais o Pikachu, pelo menos pra ele ficar um pouco mais forte. Porque, tadinho, só tá apanhando. Não sei se eu vou evoluir ele logo de cara, quando eu pegar uma pedra de raio. Ou se eu vou deixar ele assim, depois eu vou pegar outro Pikachu pra evoluir pra raio-chu. Ou só coloco ele só pra cruzar o que é do tipo. O importante é que eu vou querer também o raio-chu. Que bom. Esse daqui é meu Team Cell. Eu tenho mais Pokémon, sim. Mas, eu vou pras rotas só com esse e vou pegar outros mais poderosos com o tempo. Mas, é isso. Vamos aqui tentar chegar até uma área mais importante. Vamos templos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vai com o ratatá Vai com uma olhada Eu tô ficando com raiva de ratatá pra caramba É um chato, cacete Ai, meu Deus Pra brigar de rato, vamos brigar de rato Não, né Fica aqui Mate, não mate Cacete Não, não O sh! É esse jogo que dá pra arrastar as coelhas Peraí E ai não pode se mover Cacete morreu Cacete morreu O cachorro só está servindo só de suporte O coitado não consegue nem evoluir O bicho todo mata ele Não acha a armada Bom que ele está paralisado Isso aqui vai me dar uma vantagem muito grande Já era, morreu O Dorino, é do tipo que eu não lembro o que tinha o Dorino Acho que era normal, então nunca capta o fogo Não, mano, o Dorino O Dorino é azul E o Dorino, macho, é rosa Isso é muito estranho Eu me dei um fute Que bosta Vixe, deu dois chutes O Dorino, macho, é um futebol O Dorino, macho, é um futebol A futebol Beleza, não tem skills O Dorino, macho, é um futebol E o Dorino, macho, é um futebol E o bom pessoal O Dorino, macho, é um futebol Ah, mas não é fudido esse problema, não vai ter nada. Estou rocharmada agora aqui, né? Não está prosseguindo. Ah, e a gente pode também falar com os Pokémon para colocar informação na Pokédex. Não assim a gente vai ter que apurar todos eles. Ah, ele já foi com o Pokédex, ok. Ah, tem um aqui ó. Esse aqui a gente não tinha o Pokédex, então. A gente vai usando aqui o primeiro skin que a gente pegou. Elixir. Tem um Elixir mesmo. Eu lembro que eu usava muito Elixir, porque eu gastava sempre o mesmo ataque de um Pokémon. Eu usava o Elixir para arreglar tudo. Que é bom. Olha aqui direto, né? Não, não. Parece que tem um Pokémon de centro Pokémon, mas que isso puxa muito, sabe? É que agora eu estou com a vida de dois Pokémon já abaixo. Eu vou ter que dar crítica lá. Vou ter que dar crítica lá. Deixa eu tirar. Um vermelho. Super atentivo. Um... Só que aqui falhou. Um Metaphore... Um Metaphore... Que porra. Um Metaphore. Não, legal. Mais um Ledger. E eu... Chego aí ao... É a evolução do Charminha, ou acho que ele vai evoluir, deve ser isso aqui. Já tá começando a dar um pouco de dinheiro esses caras aqui. Não há problema, só. Tô com um Spogame, porque eu não tenho outro problema. Ainda é de 60 quests, não vá com esse Pokémon não sei. Eu não toquei ela, porque eu não toquei ela. Ah, eu não toquei ela. E também quem gosta de pokémon, sugiro algum pokémon tipo fader, pra mim tem meu time, já que agora tipo fader é bom com ser tipo dragão, então vai ser muito bom. Com um pokémon desse tipo, caso a gente vá pra liga em frente a algum treinador que fala esse tipo dragão. Que bom que ela só tem um né, então a gente vai poder matar de boa. É um pokémon legal pra gente ter um de repug. Será que o sono dele é bem overpower, bem roubadinho mesmo? Sim. Ah, virou um charmeleon. Que bom pessoal, esse é o nosso charmeleon. Um minutinho, não dá pra ficar de frente pro meio aqui. Mas cada botão que a gente tá aqui, a gente anda um pouco. Vamos pegar aqui, as plantinhas. Que bom pessoal, é isso quem gostou do vídeo online, que é um favorito, se inscreve no canal quem já não tem inscrito. Compartilha nas redes sociais aí, pra fortalecer. Se você quiser também jogar esse jogo, eu vou deixar o link aí de onde vocês podem encontrar aí na descrição do vídeo. E se vocês não encontrarem aí no meu jogo, vocês vão poder aí me ajudar aqui na minha jornada pokémon. E se tornar junto comigo aí o mestre dos pokémon. Que a gente vai poder trocar pokémons, fazer trocas, bengas e coisas do tipo. E até mesmo gravar junto, que vai ser bem legal aí. Então é isso, quem gostou, like favorito, já sabe que é isso. O que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo e fui. Ah, e lembre-se de dar uma força aí dos parceiros, do Tany e do Shin. E vão estar aí sempre nos postos aí, a colocar os vídeos bons aí no ar. E é isso, o que eu falo, o que eu falo e fui.